Tá bom, eu tô subindo já. Tá no seu APB aqui, a correspondência. Vídeo. Fala, Severino, beleza? Tô bom, seu Felipe. Como é que você tá? Tô bem. Tá lendo o que aí? Tô lendo o x-mail. É? É. Chegou alguma correspondência aí? Tem aqui pro senhor aqui, ó. Deixaram que eu estude. Bom, vou indo nessa. Tchau, tchau, Severino. Tô atrasado. Atrasou, cê. Rapaz, não sabe? Tava voltando da faculdade. Aí vinha um mendigo tropeçando. Opa, opa, opa. Para, 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 para. O senhor não pode falar de mendigo nesse sketch. Peraí, eu falei que eu fui ajudar o mendigo. E, peraí, quem é você? Eu sou o fiscal do Politicamente Correto. O senhor está infringindo as leis do Estatuto dos chatos. Chatos? Chatos. Corporação Histérica Avaliadora dos Textos Ofensivos. E o senhor ofendeu a classe dos mendigos. Mas o que ele falou demais? Ih, rapaz, que sotaque é esse? Ué, do Nordeste. Malfeito desse jeito? Não, não, que ofensa. Desculpa. Peraí, meu Deus. Opa, cê entidades religiosas, por favor. Peraí, peraí, porra. Palavrão. Jesus. Porra. O que você está fazendo, cara? O que é isso? O que você está fazendo? Peraí, brother. Peraí, brother. Peraí, parceiro. Peraí, parceiro. Peraí, parceiro. Peraí, parceiro. Está se precipitando, cara. Para isso, por favor. Isso aqui está ruim, tá? O que é isso? Substitua esse senhor aqui, por favor. Substitui por quem? E você, quem é? Sou a nova porteira. Com esse decote e essa voz provocante? Não, não, não. Isso ofende os bons costumes e a classe feminina. Próximo. Não, não. Deixa ela, por favor. O que é isso? Não, 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 garotinho. Esse sketch é muito pesado para você participar dele. Caminho de volta e mesmo de vinda, vai. Peraí, mas você acabou de proibir os palavrões. Não interessa. Ah, cara. Pô, gente, fica difícil assim. É regionalismo, machismo, exploração de trabalho infantil. Olha para aqui. Gibizinho estadunidense, gente. Cadê a valorização da cultura nacional? Cadê o roteirista desse negócio aqui? Você. Por favor, dá um jeito nele. Ideias, vamos? Cara, acabaram as ideias. Não, não é possível. Bota a cabeça para funcionar, vamos. Eu tenho aqui... A gente pode fazer uma brincadeira com novela. Não, novela está muito mais tempo aí e vocês não têm cacifre para falar de novela. Com a música do Roberto Carlos. Não, Roberto Carlos já fez muito mais pelo Brasil do que vocês. E muita gente está fazendo isso. Peraí, então, deixa eu ver se eu entendi. Não pode falar de Deus. Não. Não pode falar de música. Não, não sobrou nenhuma. Tem uns livros aqui também. Crepúsculo, 50 tons de cinza. Olha, tem um... Não, Crepúsculo já deu, né? Chutar cachorro morto. 50 tons de cinza está todo mundo fazendo. Espera, pelo menos saiu o filme desse negócio. Pô, então sobrou aqui só fazer piada com peru, né? Inteligente? Mas não, não rola. Vem cá, onde foi que você disse que trabalha mesmo? Ah, para a fernalha. Por quê? Não, cara, peraí, peraí. Não, não. O que você vai fazer, cara? Não, não faz isso não, pô. Não, o que é isso? Não, pô. Não. Inscreva-se no nosso canal. E se você tem senso de humor e sabe levar as coisas na brincadeira, dê joinha e favorite o vídeo.